E olha, todo mundo tem em casa um celular, alguns mais modernos, outros nem tanto, né? E junto com o celular tem sempre um carregador, embora algumas marcas ultimamente não queiram mais trazer o carregador junto. Mas é muito importante porque eu falo do carregador, é importante a gente ter muito cuidado com esse equipamento porque já está comprovado por aí em vários locais que ele pode causar acidentes. E foi o que aconteceu bem próximo aqui no município de Videira. Vamos mostrar a imagem aí de como ficou o apartamento no município de Videira, né? Princípio de incêndio causado por um curto-circuito em um carregador de celular que movimentou os bombeiros na quarta-feira em Videira. Foi por volta das quatro e meia da tarde que o Corpo de Bombeiros de Videira atendeu a ocorrência em um apartamento no bairro Universitário, segundo informações da Rádio Vitória. O fato ocorreu na rua Severino Paese, nas proximidades da UNOESC. E quando a guarnição chegou ao local, o fogo já estava controlado pelos policiais da ROCAM, a polícia militar que esteve lá. Eles apagaram as chamas, utilizaram o sistema hidráulico da própria edificação. O fogo consumiu a mobília de um dos quartos, causando danos. Um adolescente de 14 anos que estava no apartamento sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau no rosto, sendo conduzido pelo SAMU Hospital para receber os atendimentos. A polícia contou aí, revelou, né? O soldado Correia falou que eles conseguiram combater o fogo que já havia tomado um dos cômodos do apartamento. Veja, olha o estrago que causou esse incêndio, né? Nem princípio de incêndio, porque destruiu a cama, destruiu parte das paredes aí. Isso tudo devido a um carregador que entrou em curto circuito. E mais um detalhe, hein? O adolescente de 14 anos que estava no apartamento sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau no rosto, sendo conduzido pelo SAMU Hospital para receber os cuidados médicos. Essa ocorrência que atendeu em Videira. Portanto, todo cuidado é pouco. Você que tem costume de deixar o seu carregador, sair de casa, deixar o carregador, ou deixar o carregador muito tempo aí, depois que carregou o seu celular, retire da tomada. E mais uma coisa que você precisa cuidar é o estado deste carregador. Qual o estado deste carregador? É um perigo. Esse estrago enorme aconteceu na cidade de Videira, aqui no meioeste de Santa Catarina.